Galerinha, hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês um vídeo muito divertido, só que é o seguinte Eu recebi uma notícia, tenho que contar pra vocês, que alguém gigante ia aparecer aqui na minha casa E que essa pessoa não era do bem, sério gente, resolvi essa notícia E aí eu tô pensando no que? Eu peguei, comprei essas Lucky Potches aqui Grande Lucky Potches que é 100% da sorte, que é pra gente abrir os itens e ver Se a gente consegue uma Lucky Sword ou um item bom pra poder enfrentar o monstro que vai aparecer aqui gigante, né? Eu ainda não sei quem que é o tal monstro, né? Não sei quem que é, mas sem que eu ficar sabendo eu vou batalhar com ele, né gente? Mas é o seguinte, já vai deixando aí o dedo no like que vai fortalecer muito, muito mesmo o crescimento do canal, ok? Deixa aí o dedo no like pra fortalecer bastante o crescimento do canal, tá bom gente? Mas então vamos lá, eu tava pensando no que? Eu vou abrir bem ali na frente de casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou abrir bem ali na frente de casa porque ele não vai aparecer agora, né gente? Eu tenho certeza que vai ser daqui o que? Daqui uns 7 minutos por aí, daqui que vai aparecer Tem bastante tempo ainda pra gente poder fazer nossas coisas aqui, tá bom? Então vamos bem pra longe ali, ó, vamos pra longe pra poder não vir, tem... Item ruim não vai vir, só pra não poder sujar o chão da minha casa, né? Do meu quintal, ok? Tô chegando bem longe, gente Ai, o pantalho aqui tá furioso, hein? Tá furioso Mas ok, pera, cheguei, aqui tá bom, ó, tá bom, deixa eu tirar essa matina aqui, ó Prontão, minha casa tá logo ali, tudo de boa, ninguém tá lá, então eu vou... Deixa eu tirar essas plantinhas daqui, ó, pra poder tacar as coisas do chão, ficar assim, sempre ficar bonitinho, organizadinho, ok? E aí a gente começa a abrir as nossas gândulas aqui, pô, a gente tem uma casa ali Meu Deus, eu vou ver aquela casa ali primeiro, galerinha Vou ver aquela casa ali primeiro, pera, espião Ok, 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 coloca aqui Ok Meus vizinhos aqui, ó, os doidão dos meus vizinhos É complicado, né, gente? Não, na verdade essa casa aqui tá pra alugar, gente, tem piscina Tem piscina e tá pra alugar, não é de ninguém essa casa, gente Não é de ninguém Eu acho que eu posso até acabar alugando essa casa pra ir comemorar, gente E é muito bonitinha, ó Olha só É muito bonitinha essa casa, gente Muito bonita, muito bonita Tem até um xadrez aqui pra gente poder jogar Tem tudo, 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 tudo Tá, deixa eu só fechar aqui Ok, gente, porque olha só Tem, tem essa jangadinha Tem um rio Tem um pântano Tem esse bioma E tem o bioma da jungle Tem todos os biomas Eu acho que eu vou mudar pra cá Eu vou acabar mudando pra cá Porque é uma casinha muito bonita mesmo Eu vou até entrar aqui, ó Porque já que tá pra alugar, então eu posso entrar, né? Ok Olha isso, gente Olha isso A TV Sala dos baús Tudo de bom Hum Será que tem segundo andar aqui, gente? Banheira Ó, fi Brinca Banheira Tem tudo Sofazinho Hum Cozinha Será que tem escada? Eu quero só saber se tem escada Quarto Guarda-roupa Ó Tem que tomar armadura aqui Vou levar essa armadura pra mim Vou levar Não é roubo, tá, gente? Porque Eu vou pegar a impressão E depois eu devolvo Pronto Ok Eu quero só saber se tem segundo andar Porque Não, acho que não tem segundo andar não, gente Essa daqui Geladeira É Essa daqui não vai ter segundo andar Mas tudo bem Depois deixa eu voltar lá pra minha casa E Voltar pra onde eu tô vindo, né? Achei que demorava gente aqui Mas não mora ninguém, não Então Tem que ter piscina Tá bom Mas agora eu vou Vou voltar pra cá, ó Voltar pra lá Voltar pra onde eu vim Pra mim não esquecer Aqui é fácil de fazer um parkourzinho, ó Fugir dos monstros Que me aparecem no dia a dia Tá bom Ok Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Comecei Comecei Hum, velocidade 3 Hum Hum Bom Uou Hehe Brinca, ó Hum Maçã Comida Comida Agora sim eu posso ir lá devolver a armadura Tá, mas eu não vou agora, tá bom, gente? Mas daqui a pouco eu vou lá Eu tenho uma espada nova E capacete também Tá Tá vira em mão pra me enfrentar um monstro aqui na minha casa Coelhos Coelhos não vão me ajudar em nada Mas tudo bem Tá, deixa eu pegar o nível Hum Nada Um cavalo Um cavalo Tem um cavalo aqui, ó Isso aqui ficou invisível Tinha um cavalo Aqui, ó Tá aqui, ó Gente, o cavalo ficou invisível Meu cavalo ficou invisível Tá, né? Fazer o quê? Ok Tá Poção Não tem nada de bom Nada que eu realmente preciso Ah, aqui Nossa senhora, gente Quero ver que monstro vai me enfrentar Que monstro Vai ter capaz de me enfrentar, ó Aqui o cavalo Cavalo, cavalo, cavalo Ó, ó, ó Ah, não vai dar pra pegar e montar nele Taca tudo pra cima, ó Tá, 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 tá Ó Uh Tá Pum, 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 pum Pum Pum, 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 pum Pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum 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 Galerinha Tem muito Tem muito Item nesse chão Olha isso De item Tá até lagando meu jogo Deixando com meu FPS baixo Olha só Quanto item tem no chão É inacreditável E quanto coelho também, né? Vou abrir o resto tudo pra cá Aqui, ó Tá, 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 tô, 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 tô Vamos ver se tem alguma coisa que presta aqui Vamos ver se tem alguma coisa que presta Vamos ver Nada que presta É, novamente Nada que preste Tudo bem, né? Fazer o que? Acabou Acabou, foi só Só o que deu Agora eu vou voltar pra minha casa Tô bonado de poção Tô com visão noturna Velocidade 3, força 2, vida externa 2 Absorção 2, superpulo E tudo isso e um pouco mais Tá ok, gente Agora eu só quero ver que monstro vai ser capaz de me enfrentar Vamos pular, ó Ixi, nem dói, nem dói Nem dói, pera Aqui, ó, beleza Chegamos na minha casita bonitita Minha casinha Agora sim eu posso me preparar Tô muito mais que preparado Pra enfrentar o monstro Deixa eu guardar minhas armaduras aqui, ó Ao invés de eu guardar no meu quarto Eu guardo tudo aqui, entendeu? Guarda tudo aqui Tudo que tem pra comer aqui Ok, agora aqui de cima Ok Ok Aqui de baixo Ok Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Acabou Agora aqui Pode ser aqui Pode ser aqui, ó Pode ser aqui Ok Ah, gente Dá pra me trocar com umas coisinhas Pra fazer uma espada encantada Entenderam? Quer ver? Olha isso que eu vou fazer Eu coloco uma bigorna aqui, ó Ok E... Afiação V Coloco aqui Pum Aqui eu coloco proteção contra projetos Não tem como Só armadura Chama 2 Espinhos Ah, gente Eu não sei o que tá dando aqui, ó Chama... Ah, é só uma que eu posso usar Mas tá com 12 de dano Então você tá muito poderosa Pra poder matar esse monstro E agora Eu vou sentar aqui no meu sofazinho E vou esperar esse monstro chegar, gente Vou tirar o cochilinho Gente, eu tava tentando dormir aqui Só que eu comecei a escutar uns barulhos, gente Comecei a escutar uns barulhos Eu não sei o que tá acontecendo aqui na fora Chegou Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É, pelo menos não tem ninguém na minha casa, não Deixa eu ver É, gente Não tem ninguém na minha casa, não Não tem ninguém na minha casa, não Tá supimpa como sempre aqui na minha casa Peraí, o que é que eu li? É o... O JP Place O monstro Igual ao JP Place Só que o jogo é a esquina do JP Place do mal E eu não sei se ele realmente é do mal Deixa eu ver Esse aqui é muito gigante Deve tirar muita vida minha Deixa eu ver Vou bem de fininho Bem de fininho Vou colher ele ali Um monstro É um mon... Ai! Ai! Ele é muito rápido Ele é rápido não Na verdade ele é até devagar Tá Mas eu vou conseguir Eu vou ter que combater esse monstro Vou ter que combater ele Toma, toma Toma Ele é muito forte E muito alto Olha o tamanho dele Perto de mim Eu sou o tamanho do sapato dele, gente Aí sim Aí sim Fica difícil Fica difícil Tá Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Pode vir Vem 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 Isso aqui deve ser muito forte Tá Vou tentar subir em cima dessa casa aqui De alguma forma Poder acabar com a raça dele Espero que ele esteja vindo atrás de mim Ele não tá vindo Ele vai contornar a casa E eu vou pegar ele aqui no pulo Ainda bem que eu tô com a velocidade 3 Ó Ó Ó Ó Ó o serviço Ó o serviço Ó Toma 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 Vou combar um gigante Tô combando um gigante Tô combando um gigante Vem 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 Pode vir Pode vir Pode vir Seu fracote Você é um fraco, rapaz Pode vir Pode vir Vem 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 me segue Me segue Me segue Ele é rápido demais, gente Ai Vem 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 Ele é muito rápido Correndo Mas tá bom Não tem problema não Não tem medo não Pode vir E aí Toma 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 Corre 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 Agora corre Agora corre demais Corre demais Corre 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 Pega aqui ó Ó Dá um supimpado na cabeça Toma Errei Eu errei Eu errei Supimpado na cabeça dele Pera Pera Ó Ok E aí JP JP Monstruoso Pode vir Pode vir O que eu vou fazer O que eu vou fazer A não ser que ele fuja E esteja com medo de mim Mas acho que ele vai fugir Porque eu também tô muito forte Ele tá cheirando muita vida dele Mas acho que ele vai fugir Ó Ó Ó Ó Ó Toma 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 Olha só minha vida Olha 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 minha vida Vem 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 Você não consegue Ah Deixa ele chegar perto dele Tão forte Espera 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 Toma 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 seu rapaz Consegui 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 Ótimo 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 Agora eu vou Tá ficando a noite Vou gravar meu livro aqui Deveu sono de novo Ai Que aventura divertida Que foi Foi uma aventura muito divertida Ele apareceu aqui na minha casa Um monstro Mas eu consegui derrotar ele Mas então Tudo ok Eu vou tirar o cochilinho aqui Ai E é isso aí gente Até mais Tchau 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 Tchau